O Islão tem por base cinco pilares. O primeiro é a profissão de fé. Não há outro Deus além de Allah e Mahomet é seu mensageiro. É a frase que deve ser entendida e repetida em voz alta por qualquer pessoa ao converter-se. O segundo pilar é a oração, que deve ser feita cinco vezes por dia, com o corpo virado para Meca, ao amanhecer, meio-dia, meio-da-tarde, pôr do sol e à noite. O terceiro pilar é a caridade. Todos os muçulmanos, de acordo com o que podem, devem doar parte do seu rendimento para ajudar os necessitados. O quarto pilar é o jejum do ramadão. Todos os muçulmanos que já passaram a poberdade e têm boa saúde não podem comer, beber e ter relações sexuais do amanhecer até ao pôr do sol durante o nono mês do calendário muçulmano. Este é o momento de purificação espiritual, um gesto de compaixão por aqueles que têm fome e também de crescimento espiritual. O quinto e último pilar é a peregrinação a Meca, a cidade sagrada do Islão. Todos os muçulmanos devem fazer a viagem pelo menos uma vez na vida, se tiverem capacidade física e financeira.